Gente, olha só, atenção aposentados e pensionistas, viu? Vocês têm até hoje, quinta-feira, para contratar empréstimos consignados com margem de 35%. A Daye Oliveira tem as informações pra gente agora. A margem de empréstimo consignável é concedida a aposentados e pensionistas do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social. A partir de janeiro, novas contratações, renovações e portabilidades dos aposentados ou pensionistas do INSS deverão obedecer ao limite de comprometimento de 30% da renda. A Lei de Validade Temporária foi uma das medidas econômicas adotadas no período de calamidade pública em função da pandemia da Covid-19. Na modalidade crédito consignado, o aposentado ou pensionista tem as prestações descontadas diretamente do salário ou do benefício. Além da margem de até 35% para empréstimo, a lei atual em vigor prevê também que o aposentado ou pensionista possa comprometer até 5% da sua renda mensal para pagamentos do cartão de crédito. O aposentado ou pensionista do INSS que deseja fazer o empréstimo deve consultar quanto do benefício já comprometeu e quanto ainda pode contratar por mês. A consulta, a chamada margem consignável, pode ser feita no site Meu INSS ou no aplicativo com o mesmo nome. Para atendimento presencial e esclarecimento de dúvidas aos beneficiários de Três Lagoas, basta ir até a sede da Previdência Social do INSS, que fica localizada na Rua Azuley de Pérez Tabox, número 336. O local é aberto para atendimento das 7h às 5h da tarde. O telefone para contato é o 3521-2397.